Em One Piece existe centenas de Akuma no Mi, cada uma com um poder totalmente diferente das outras. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar as 10 Akuma no Mi mais poderosas de One Piece. Então fica até o final do vídeo, que aqui só estão as melhores. Galera, as Akuma no Mi são frutas misteriosas e especiais espalhadas por todo o mundo, conhecidas por conceder a quem as consumir, poderes sobre-humanos. E cada uma tem um poder diferente, que vão dos mais simples como a manipulação do fogo até alguns mais complexos. E claro, nesse vídeo eu vou estar mostrando só as mais fortes. Mas galera, de todas as Akuma no Mi, a mais forte de todas é a Like Like no Mi, a fruta do seu like. Mas ainda mais forte que ela, é a fruta da inscrição com o sininho ativado. Essa fruta te dá o poder de não perder nenhum vídeo novo do canal. Mas então vamos para a Akuma no Mi. E para começar temos a Opi Opi no Mi, a fruta da operação, usada pelo Trafalgar Lao. Esse poder é de longe o mais versátil da série, dando para o Lao a capacidade de fazer algumas coisas bem insanas. Com ela, o Lao pode criar uma sala ao seu redor. E dentro dessa área, ele tem o poder de manipular qualquer coisa que ele quiser. Como pessoas, bolas de canhão e até navios. Enquanto ele estiver dentro desse espaço, ele é capaz de usar telecinésia, teleporte e até mesmo telepatia. Além disso, com essa habilidade ele pode cortar, manipular ou modificar pessoas sem tocar nelas. E mesmo assim, elas vão continuar vivas. E ele ainda pode trocar a consciência e a personalidade da pessoa. E até mesmo escanear as pessoas dentro da sua sala, para ver os itens que elas estão escondendo ou a sua condição em geral. Ou seja, o Lao dentro da sua sala pode fazer quase tudo. Não é à toa que a Opi Opi no Mi é considerada a Akuma no Mi Suprema. E agora temos a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, usada pelo Barba Negra. Podemos dizer que o gatilho para a Marineford aconteceu muito, muito antes da prisão do ex. Tudo começou quando o Barba Negra, ainda como um dos piratas do Barba Branca, revelou seu desejo pela Yami Yami no Mi, e matou um dos seus companheiros por ela. A fruta da escuridão é uma logia que transforma quem a come em uma escuridão personificada. Os poderes dessa fruta estão principalmente no controle da gravidade, como se ela fosse um grande gerador de buracos negros. O usuário pode absorver tudo com a sua escuridão, nem a luz consegue escapar. E o Barba Negra chegou até a dizer que o seu poder é infinito. Mas além disso tudo, ela ainda consegue anular os poderes de qualquer outra Akuma no Mi. Mas mesmo com esse poder todo, ele tem um ponto fraco, A Yami Yami no Mi é a única logia que não deixa o seu usuário intangível. Ele não pode se transformar em escuridão para anular o dano como as outras logias. Ainda assim, nas mãos de um cara como o Barba Negra, é sem dúvida uma das Akuma no Mi mais fortes da série. E como próximo temos a Pika Pika no Mi, a fruta da luz, usada pelo Almirante Kizaru. Eu falei da fruta da escuridão, então agora vou falar do oposto dela. A fruta da luz, a Pika Pika no Mi é o pesadelo do chapéu de palha depois do arco de Sabaody. Quem possui os seus poderes é o Almirante Kizaru, que se transformou em um Homem Luz. Não precisa nem explicar muito o estrago que alguém com uma logia de luz pode fazer, certo? Bom, essa fruta permite que o usuário viaje na velocidade da luz, tornando ele o ser mais rápido do planeta. Além disso, ele também pode criar feixes de lasers capazes de criar explosões gigantes, além também de ser imune a ataques normais, transformando todo o seu corpo em luz. A Pika Pika no Mi cria um oponente letal e impossível de se escapar. E agora temos uma Akuma no Mi bem conhecida, a Tori Tori no Mi modelo Fênix, usada pelo Marco. O arco de Marineford apresentou um personagem que é um dos favoritos dos fãs até hoje, Marco a Fênix. O Marco é dono de uma das frutas mais legais de One Piece, a Zoan mítica da Fênix, que bom, o transforma em uma Fênix. Enquanto ela é uma Zoan, ela traz alguns aspectos de Paramécia, como regeneração, e também um poder parecido com o de uma logia, as Penas de Fogo Azul da Fênix. Basicamente, é uma fruta 3 em 1. Na sua forma de Fênix, o Marco tem a sua força física muito aprimorada, mas a sua verdadeira força está nas suas chamas azuis, que não queima, machuca ou se espalha com as chamas normais. O poder dela está na cura. Ela consegue curar as suas feridas, mesmo aquelas que seriam fatais, ou até mesmo curar outras pessoas, mas nesse caso, é com uma velocidade de cura mais lenta. Até onde vão os poderes dessa fruta, ainda não sabemos dizer. Ela pode, por exemplo, trazer o Marco de volta dos mortos, como uma Fênix mesmo, que renasce das cinzas. Mas durante Marineford, ele sobreviveu a ataques diretos do Akaino e do Kizaru, algo bem difícil de acontecer. E seguindo temos a WoWonomi modelo Seiryu, usado pelo Kaido. A WoWonomi modelo Seiryu, ou a fruta do peixe modelo Dragão Azul, foi dada para o Kaido há muito tempo pela Big Mon. Existe um mito chinês clássico sobre o portão do dragão no topo de um rio, que muitas carpas subiram. Mas como a correnteza era muito forte, todas elas decidiram voltar. Mas teve uma carpa que foi contra a correnteza, e conseguiu subir o rio. E depois de chegar lá em cima, ela foi transformada em um dragão. É daí que vem o poder do Kaido, conseguir se transformar em um dragão, mesmo que a sua fruta seja tecnicamente um peixe. É bastante óbvio que essa é uma das Akuma no Mi mais fortes vistas até agora em One Piece, bem como a maior transformação do tipo Zuan. Com este poder, o Kaido pode voar e ainda colocar nuvens embaixo das coisas para elas flutuarem. Ele ainda pode cuspir um fogo extremamente poderoso. Ele destruiu uma cidade inteira na sua forma Zuan completa. E além disso, ele ainda consegue respirar debaixo d'água, já que é uma fruta tipo peixe, mesmo que ele ainda não saiba nadar. Essa fruta já é o suficiente para tornar o Kaido o homem mais forte e vivo atualmente. E agora temos uma Akuma no Mi um tanto perigosa, a Doku Doku no Mi, a fruta do veneno do Magellan. Muita gente desconsidera o poder da fruta do Magellan pelo fato do Luffy ter sobrevivido à luta contra o diretor do Impel Down, mesmo essa sendo uma das vezes que o Luffy esteve mais perto de morrer. A Doku Doku no Mi, a fruta do veneno, é uma das Akuma no Mi mais perigosas da história. Uma curiosidade é que ela não é logia, como muita gente confunde. A Doku Doku no Mi é uma paramécia. O usuário produz veneno com o seu corpo, ele não se transforma em veneno. A grande potência da fruta é que ela permite a criação de uma infinidade de venenos, em forma de gás ou líquido, que podem ser usados tanto de forma letal, como para nocautear o seu oponente. Cada veneno seu tem um efeito diferente, então ele pode fazer muita coisa. Ele basicamente conseguiria derrotar quase qualquer um com apenas um golpe. E como próximo temos a Akuma no Mi, que com certeza deixou uma cicatriz no chapéu de palha. A Nikkyu Nikkyu no Mi, a fruta da pata, usada pelo Bartolomeu Kuma. Assim como a Pika Pika no Mi, a Nikkyu Nikkyu no Mi deixou a sua marca na história do chapéu de palha. A fruta da pata do Bartolomeu Kuma é uma das Akuma no Mi mais diferentes de One Piece, e sem dúvida, mostrou-se uma das mais poderosas. Do tipo para a Messia, ela dá ao usuário patas. Parece simples, mas essas patas são capazes de repelir qualquer coisa. Assim, ela é usada como defesa, como ataque, e também como uma forma de movimentação. Ele pode até mesmo usar as suas patas para repelir o ar e se mover em alta velocidade. Foi mostrado que ele pode calcular, inclusive, até onde ele quer chegar, ou mandar as pessoas com isso. Agora já para o ataque, ele pode comprimir o ar até virar uma bomba, ou jogar uma rajada de vento repelindo o ar. Ele pode muito bem partir seus inimigos ao meio ou explodi-los se ele quiser. E ainda existe aquele episódio onde ele repele toda a dor e cansaço para fora do Luffy, em uma bolha gigante, o que expande ainda mais a ideia dos seus poderes. Ou seja, ele pode repelir até mesmo sentidos abstratos, como dor e cansaço. As poucas batalhas que o Kuma esteve envolvido foram incrivelmente curtas, já que o Kuma consegue dominar os seus oponentes quase que instantaneamente. Acho que ninguém tem dúvida da força dessa Akuma no Mi. E agora temos outra Akuma no Mi de um Yonkou, a Soru Soru no Mi, a fruta da alma, usada pela Big Mon. Até pouco tempo atrás, o máximo que tínhamos presenciado de um Yonkou era o Barba Branca em Marineford. E mesmo sendo monstruoso em níveis extremos, ele não estava no auge dos seus poderes. Agora conhecemos um pouco mais dos Yonkous, como a Big Mon e a habilidade da sua fruta. E podemos afirmar com certeza, todos eles são monstros. A Akuma no Mi da Big Mon é a Soru Soru no Mi, a fruta da alma, uma paramécia que permite a manipulação de almas. Com ela, o usuário possui controle sobre o tempo de vida das pessoas, podendo roubar para si a força vital dos inimigos e aumentar a sua própria expectativa de vida. E com esse poder, o portador da Soru Soru no Mi ainda pode dar vida para qualquer coisa. E a qualquer coisa mesmo. Quase tudo na Ilha do Bolo está vivo, incluindo Prometheus, o fogo que ganhou vida e tomou a forma de um pequeno sol. E o Zeus, uma nuvem de tempestade viva. Ela pode até mesmo dar vida para o próprio mar. As possibilidades são infinitas com esse poder. E como próximo, temos uma Akuma no Mi muito marcante, a Goru Goru no Mi, a fruta do raio, usada pelo Enel. Enquanto as Paramétricas têm todo um lado mais tático nas suas habilidades, as logias possuem um poder de destruição insano. De todas elas, uma das mais poderosas mostradas em One Piece até hoje está com ninguém menos do que com o cara que se autoproclamava Deus, o Enel. A Goru Goru no Mi é a fruta do raio. E se o Luffy não tivesse exatamente a Akuma no Mi que anula esses poderes, nós nem teríamos mais história. O poder do Enel é simplesmente monstruoso. Ele foi capaz de destruir as ilhas do céu sem nem suar. Além disso, ele é tão rápido quanto um raio. E ainda consegue atacar com um raio de voltagem de 200 milhões de volts. Isso fritaria qualquer um. E como é uma logia, os ataques normais não funcionam contra ele. Bom, ele seria invencível, se não fosse por um certo homem borracha. E agora como o próximo, temos a Akuma no Mi considerada a mais forte de todas. A Gura Gura no Mi, a fruta do tremor. Usado pelo Barba Branca. E atualmente ela está na posse do Barba Negra. Essa é a fruta do tremor. Uma paramérsia que basicamente dá habilidade para o usuário de criar vibrações, ondas de choque e terremotos que podem afetar qualquer meio. Do alto das montanhas até o fundo do mar. E até mesmo a própria atmosfera. Pela demonstração do Barba Branca em Marineford, ele podia literalmente moldar a ilha como ele quisesse. E isso mesmo estando incapacitado. Por tudo isso, não é exagero dizer que a Gura Gura no Mi é a Akuma no Mi mais poderosa mostrada em One Piece. Afinal de contas, ela realmente poderia destruir o mundo todo. E galera, comenta aqui qual a sua Akuma no Mi favorita. Eu estou em dúvida entre a do Enel e a do Kizaru. Mas se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito você não perde quando sair um vídeo novo. Veja também esse outro vídeo que fiz das maiores recompensas de todos os tempos em One Piece, que vai estar passando aí na tela. Eu garanto que você vai gostar. Muito obrigado por assistir, e fui!